Será que ele vai, galera? Vamos lá. Rapaz, trem brabo. Mesmo que trem brabo, ele veio... Não, essa é a vela desculpa. Não, ela morreu. Acontece, com os melhores pilotos. Opa, cuidadozinho. Não! Não vai, não. O meu vai aparecer, não vai, não. Vai, o seu vai aparecer. Subiu? A galera do início subiu um monte. A galera subiu. O importante subiu quase tudo. Gostei, hein? Não. Vamos lá, Chuchu, meu querido. Vamos lá, Chuchu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai, não. Ele não vai, não. Chuchu, ele engatou o 4x4. Não foi, não. Ali é bruto, hein? E aí, não foi, não. Não consegue, né? O moleque tem a mão pesada, hein? Botou pra ciscar. Ô, meu garoto! E aí, ele não foi, não. Olha assim, meu querido. Ô, ô, vai tentar mais uma? Boa nada. Quase a caminho, primo, aqui, ó. Vou cortar aqui, vou embora pra cá. Cadê os outros que estavam junto com você? Ai, não consegue me acompanhar com as pessoas. Como é que é? Não consegue me acompanhar, não. Mas o Tiago, Brutão. A moto que eu tô bebendo igual um avião. Não grava com isso lá, não. Senão ele vai brigar comigo, Tiago. Ele não chega aqui. Tiagão, na sua 300 e não sei quanta, essa moto diz que bebe mais que o avião. Já ficou sem gasolina hoje na trilha. Uai, rapaz, vem bom, vem bom. Segundou, aliou. Ô, garoto! Foi bom, hein? O Renan não vem aqui, não, ó. O Renan não vem aqui, não. É mesmo, é? É verdade. Esse é piloto de Enduro, galera. E é duro de ver ele acelerar a moto também. Ih! É, mano. Tá com disposição. Tá com disposição. Errou! Ô, Bruno! Ô, Bruno! Olha ali, galera, o Tiago gastando o Bruno. É até aí, é até aí. Onde vai, meu querido? Olha o quarto final ali que salta aquela... Olha! Tá lá na roupa lá? Vamos lá, Renan! Esse é bruto, hein? Não! Ele tentou fazer uma rota alternativa, mas ele não vai, não. Tem que fazer uma rota alternativa. Gordinho? Gordinho mandou pão, hein? É! Ô, se tem um tremendo aqui, ó. É! Danado! Tiago Brutão. Tiago Patinete, pra quem não conhece, hein? Vamos lá, 350. Bota pra chorar. Errou! É, usou do patinete, né? Agora o soquizinho tá na estrada mesmo. É. Agora o soquizinho. Vamos lá, Morelli. Tubos e metais, galera. Vai precisar de uma telha aí, de um material galvanizado. Moleque... E ele é bom de braço, hein? Ô, Danado! Vai, mamãe, embreagem, meu querido! É? É, dá lembreagem do chão, hein? Tchau, obrigado! E aí, galera, KTM 150, molequinho, tem ferramenta, hein? Ô, só, como é que enche? Desistiu? Pegar o que você arrumou, ó. Nosso amigo Jonathan Viana. Vamos ver o desempenho do moleque. É, 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 é. E ele já tá refrigerado, porque ele já tomou um banzinho na cachoeira. Cê tá doido? Cê tá doido? Opa! Sei lá. E tem a mão pesada. O moleque veio rachando. É, não entra, não. O piloto é bom. O piloto é bom, porque a moto cavou o cano, mas não... É, é, a moto parou arrancando o cavaco. Jurando vai jogar? Jurando vai jogar se você, hein? E aí, ele não veio, não. Aqui. Ué, neném. Ele tá difícil, neném. Ô, neném. Dá um procurado. Mostra o caminho do neném. Neném, seu caminho é ali embaixo, ali, ó. Aí, neném, aí, neném. Alguém lá. Eu tô mal das pernas. Vai, alguém, ajuda ele lá também. Nossa, deu ruim. Desce lá também, desce lá também. Já vai, já vai. Caralho. Que merda, hein, galera. É, mas agora... É, mas agora... Meu arame, ele vai segurando, escorando. Ele molhou a chuveira também? Tô misturando pra secar? É, galera. Deu ruim ali, nosso colega. É, meu amigo, jurando. Deu ruim aí, hein, cara. Tá bem que você tá de coletinho, hein. Luizão rolando também de... Fica o meu pai agora. Agora eu digo que você não anda nada, porque o seu pai não vem usando o que é freio na moto. Qual que é o freio? Da esquerda, é o freio. Aperta e... Galera, vai botar um AR pra gemer, hein. Será que ele vai? Não. Tô tentando comprar o vídeo do Johnny aqui, mas tá difícil. Como é que é? Tô tentando comprar o vídeo do Johnny aqui, mas tá difícil. Tem preço. Chegou o primeiro bruto. Nossa, alguém ajuda esse menino? É caro. Aô, WR. Ih, abriu o esquadro. Não consegue, né? Não consegue, né? Não vai, não. Ele não vai, não. Não deu, não. Nalin, galera. É o nome da emoção, hein. Vamos ver se é KLX. Não vai, não. Ele não vai, não. Galera, isso é um leão, hein. Manela, meu querido. Oi. Não, tu é grande. É brabo. Por favor. Segunda ficha do meu amigo Nalin. Opa. Tá brabo, meu querido. Eu não faço isso aqui. Tá brabo, galera. É nacional? Não. Isso aí é o 150X. Nossa, zoa pouco. Olha. Larga ela, meu querido. É, galera. Não entra não que é furada. Olha como é que faz a manobra de moto. Opa, 230. Chamou aqui, hein. Ó, ó. É você que ele vai passar naquilo. É o que ele vai passar. Eita, caralho. O moleque é brabo, hein. Essa aí é uma 350. Não tem que jogar em fogo, não. Acho que é. Nalin, você ganhou dele. Ele não vai não, galera. Vamos ver se ele vai em Guamá, hein. Olha, ele viu. Ô, xuxu. Xuxu, é. Eita, caralho. Quase que ele foi pra cerca. O gordinho chamou. Coitado, aí eu cortei. E aí, galera. Esse submurro até sobe bem, mas descer... Tá faltando uma técnicazinha. Olha. 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 Solta sua moto, meu amigo. Ele viu bosta. Ele viu bosta. Ele viu o cocô. Não. Não. Não foi, não. A gente canta bonito. E aí, galera.